O Brasil é uma potência energética, mas a energia é cara para o povo brasileiro. É por isso que eu venho trabalhando em projetos para baratear a conta de luz do povo. Em primeiro lugar, nós aprovamos, em 2010, a Lei da Tarifa Social de Energia Elétrica, que garante o desconto na conta de luz para as famílias de baixa renda. Esse projeto beneficia mais de 10 milhões de famílias em todo o Brasil. E, ao mesmo tempo, nós buscamos economizar energia, porque, na mesma lei, nós garantimos que essas famílias recebessem lâmpadas econômicas, geladeiras novas e econômicas e outros equipamentos mais eficientes. Também temos batalhado para que o Brasil amplie a sua oferta de energia com a energia solar. E, nessa mesma ideia de energia barata para o povo, nós aprovamos uma lei que permite às distribuidoras de energia colocar em painéis de energia solar, utilizando prédios públicos, principalmente as escolas, que estão distribuídas em todos os bairros das cidades brasileiras. O Brasil precisa de uma energia limpa e barata. É isso que o povo brasileiro quer. Música 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 Obrigado.